E é uma alegria que nós estamos aqui reunidos para celebrar esse congresso da pastoral familiar que acontece de quatro em quatro anos e por conta da pandemia nós tivemos uma lacuna para que nós possamos, enquanto igreja, refletir sobre a vida da família, sobre a fé e principalmente a atuação da igreja junto às famílias. E a Arquidiocese de Uberaba, ela nos recebe, é anfitriã desse nosso evento e aqui nós queremos estreitar os nossos laços enquanto igreja, enquanto dioceses, enquanto província, enquanto regional. Para nós é uma alegria e ao mesmo tempo um momento de muita esperança. Nós vivemos um momento de muitas dificuldades, muitas famílias passaram por situações muito difíceis ao longo da pandemia e estar aqui para nós hoje é uma vitória, uma graça de Deus e aproveitando também esse tempo em que nós estamos vivendo o ano vocacional e justamente o nosso congresso quer focar nisso, ter esse coração que arde ao ouvir a palavra de Jesus e se colocar a caminho. Tantas famílias precisam fazer a experiência do Senhor, precisam se santificar cada vez mais e encontrarão tudo isso em Jesus e a igreja como mãe, ela acolhe, ela congrega e ao mesmo tempo ela une. Então é uma graça, estamos muito felizes de estarmos aqui esse final de semana em Uberaba.